RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Em uma de nossas aulas, nós descobrimos o volume entre uma superfície que era xy². E no plano xy, x ia de zero a 2 e y de zero a 1. E a forma que foi utilizada para descobrir o volume foi integrar em relação a x primeiro e depois em relação a y. Porém, é possível fazer o inverso e é bem legal conseguir a mesma resposta por dois métodos diferentes. Aumenta seu leque de opções na hora de resolver esse tipo de problema. E para facilitar a visualização, eu vou refazer todo o desenho do gráfico. Tenho meu eixo x, o meu eixo y e o meu eixo z. E embaixo é o meu plano xy. y vai de zero a 1, x vai de zero a 2. Em um ponto, x é igual a 1 e no outro, x igual a 2. E o nosso gráfico vai para cima e depois para baixo. E o volume que é relevante para nós está embaixo desse gráfico. E essa é a parte de baixo da superfície. Agora, para integrar em relação a y primeiro, vamos manter o x constante. Por isso, dado x, que vai ter essa representação no gráfico, podemos ver como função de xy. E se x é uma constante, que nesse caso temos noção que seria 1z é igual a y². E é bem fácil de descobrir a área dessa forma. Todo dado x, vamos ter uma curva igual a essa que eu desenhei. E o que podemos tentar primeiro é descobrir a área dessa curva. Para isso, como eu disse antes, podemos ver a nossa função na esquerda superior, em que z é igual a xy². Mas como x nessa situação é uma constante, para descobrir a área, precisamos pegar dy, uma mudança em y. Daí multiplicamos isso pela altura, que é xy². E faremos essa integração de y igual a zero até y igual a 1. Agora, para o volume de baixo de toda essa superfície, nós multiplicamos a área vezes dx. E dada a limitação que temos, nós integramos de x igual a zero a 2. E se lembramos bem, na área que começamos, temos uma função de x, já que nosso x é constante. Mas uma informação importante sobre isso é que, caso fosse um x diferente, a área também iria mudar. Então, ao calcular a integral de dentro em relação a y, vamos conseguir uma função de x. E a partir disso, recebemos a informação do volume. Assim, ao calcular a nossa integral, a primitiva de y² é y³ sobre 3. E por x ser constante, xy sobre 3. Calculamos isso de zero a 1. E a integral de fora ainda é em relação a x. Por fim, colocamos um dx. Nosso y é igual a 1. 1³ é 1. E ao calcular vezes zero, tudo se torna zero. Por isso, nossa expressão fica x sobre 3. Ainda temos a integral de fora de zero a 2 e o dx. E isso significa que a área em que iniciamos é x sobre 3. E isso é a variável do x que você pega. Se x é igual a 1, essa área se torna 1 sobre 3. Mas agora que temos essa informação, vamos integrar ao longo de toda a superfície, pegar o nosso volume. E como função de x, vamos calcular do jeito de sempre. A primitiva de x é x² sobre 2. Temos 1 sobre 3. E isso se torna x² sobre 2 vezes 3. Ou seja, 6. Calculamos em zero e 2. Ao calcular em 2, vamos ter 4 sobre 6. Depois, ao calcular em zero, vamos ter zero. Então, menos zero. 4 sobre 6 é o mesmo que 2 sobre 3, de forma simplificada. e 2 sobre 3 é o volume que está debaixo da superfície. E é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!